Os gastos de ex-presidentes da República atingiram a marca de 8 milhões de reais em 2023. Foram 353 mil reais a mais do que o registrado em 2022. Ou seja, as despesas com eles são, em média, de 22 mil reais por dia. Quando deixam o Palácio do Planalto, os ex-presidentes têm o direito a assessores para apoio pessoal, e segurança, além de dois veículos oficiais com motoristas. Os ex-presidentes podem fazer gastos de diferentes naturezas, desde a manutenção de carros oficiais, viagens e diárias, e também a folha de pagamento de assessores que são escolhidos por livre indicação. A Itatiaia fez um levantamento com base em dados divulgados pela Casa Civil. São seis ex-presidentes vivos que têm o direito à cobertura de gastos. José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tinha o status de ex-presidente até 2022. Foram mais de 21 milhões de reais em despesas cobertas nos últimos três anos, de 2021 a 2023. Nos últimos três anos, os ex-presidentes gastaram, como eu já disse, entre 5 e 8 milhões de reais. Em 2021, foram gastos 5 milhões e 812 mil reais. Em 2022, foram gastos 7 milhões e 683 mil. E em 2023, 8 milhões e 36 mil reais. Já os gastos por ex-presidentes nos últimos três anos, Jair Bolsonaro lidera a relação. O ex-presidente gastou, em 2023, 1 milhão e 764 mil e 966 reais. Seguido por Fernando Collor, que gastou 1 milhão e 748 mil e 378 reais. A ex-presidente Dilma Rousseff fica em terceiro lugar. Ela gastou, em 2023, 1 milhão e 728 mil e 620 reais. Michel Temer gastou 1 milhão e 97 mil e 828 reais. Já o ex-presidente José Sarney apresentou despesas no valor de 945 mil e 297 reais. O que gastou menos foi Fernando Henrique Cardoso, um total de 729 mil e 683 reais. Não custa lembrar que esse dinheiro é proveniente do seu, do meu, dos nossos impostos. Ex-presidente da República tem toda essa mordomia depois que deixam o cargo de presidente e podem ter assessores, veículos, tudo por nossa conta. Tudo por nossa conta. Esse é o Brasil em que vivemos.